Oi gente tudo bem com vocês minha gente como vocês estão né você sabe que quando eu sentar aqui é porque vem babado vem resenha vem alguma coisa não é pois bem você já virou aí no título do vídeo com toda certeza né tá que ninguém vai assistir um vídeo sem ver o título hoje eu vim falar né só um produto babadeiro viu que eu uso muito muito então inclusive a situação que é o meu bem aqui isso significa que eu estou usando muito mais enfim vim falar do óleo de tratamento bem fácil básico da adivais é de vez técnicas vai avon produtinho da avon minha gente que essa número eu não sei eu uso aqui como eu uso ele como finalizador eu uso ele como reparador e uso também como térmico né e quando eu vou ter que se eu quiser fazer o cachorro no cabelo eu passo ele antes tem tudo tudo certo e gente primeiramente vamos lá para a embalagem dele tava na embalagem eu reparei aqui tá a marca dele ó a marca vai avon aí ele é da linha nutrição completa porque se você não saiba avon tem cada tem um ano cada um tem uma linha tem a linha outra liso tem a linha cachos fabulosos tem a linha nutrição completa tem uma restauração extrema tem essa linha e essa é da linha nutrição completa nutrição completa vamos lá ele é um óleo tratamento de fase como já disse né ele é enriquecido com óleo de argã e marula e ele serve para cabelos intenção não é exatamente ele deixa os os cabelos intensamente nutridos e selados sem pesar e realmente gente olha aqui atrás vem dizendo cabelos leves sedosos e macios instantaneamente ajuda a prevenir as pontas duplas e ressecamento dos fios e fórmulas sem parabéns pode ser usado como pré-shampoo né também se quiser você passa antes de lavar pode usar como finalizador que é o jeito que eu uso né e também a pessoa faz a qualquer outro dia que você quiser passar você pode passar e também pode passar ele como a minha gente eu também uso ele para tipo para poder ter jogado lá ele para evitar ele vem evita o frizz no caso ele evita da frizz no cabelo não é mesmo ele esse embalagem ele vem 90 ml ó tá quase no fim gente você não passa a estar na diferença eu pintei aqui ó só para vocês verem eu tanto faço isso ó e passo ó tá vendo diferença não tá já uma diferença não desse cabelo só foi pinteado preço que eu acabei de passar o óleo não minha gente não é possível que eu senti a diferença de baixo aqui um pouquinho ó a diferença meu deus se passar sem nada ó passando sem passar o coisa né porque o colher da tudinho aqui agora eu vou passar novamente eu também às vezes passa assim ó deixa eu ver se assim vai ficar fica gente os três óculos olha vocês viram vocês não vocês viram o que esse produto fez meu cabelo né fez direita ele tava só pinteado que eu pintei ele aqui seco bem rapidinho né gente que louco deixa eu passar mais olha eu amo passar esse aqui sem contar que ele é cheirosinho ele não é aqueles óleo óleo oliento oliento não sabe ele é bem cheirosinho e ele não deixa oleoso cabelo não deixa tá muito bom e realmente ó ele é instantaneamente e deixa o cabelo macio deixa assim bem verdade e tudo que ele aqui é verdade deixa o cabelo macio é que nem seu sabe ó vocês estão vendo vocês viram é sério eu merecia receber por essa propaganda que eu tô fazendo porque além de eu usar eu pago eu não lembro quanto é mas não é muito é muito caro mas também é muito barato eu não lembro quanto exatamente eu paguei que faz muito tempo que eu comprei há muito tempo não na verdade acho que tem uns três meses dois meses três meses mas enfim vou ter que comprar outro já né isso aqui já foi mas olha vocês viram né você vocês viram que eu fiz um teste aqui com vocês acho que é o primeiro produto que eu faço um teste assim com vocês né mas enfim e realmente ele não pesa no cabelo não é aquele produto que você passa que você sente sabe que tá não muito bom é o meu eu amo passar esse aqui eu amo até as vezes eu passo ele pintei depois passa e pintei olha gente só comprem se vocês também é assim tipo acho que qualquer cabelo certo é tanto para ler esse quanto tá cacheado até porque ele é nutrição completa ele para nutrir o cabelo e ele também é bifásico você pode usar ele antes de eu gosto de usar ele antes e depois quando eu passo uma delada eu passo um pouquinho antes aí depois eu passo sempre por cima ele já deixa sem frio o cabelo da pessoa maravilhoso gente esse pro cadê ele eu até eu vou jogar esse produto é nota 10 eu dou nota 10 para ele sem contar nesse aplicador né que é assim eu não gosto muito desse negócio spray mas para cabelo é bom ó ó vai voando aqui ó eu vou só batendo na mão ó babadeiro ou então eu passo na mão e esfrega no cabelo que rende mais né que eu faço isso porque assim já tá no fim ó então fazendo e sai lasca mas enfim minha gente hoje a resenha foi sobre e esse produtinho que eu amo muito eu uso inclusive vocês viram fiz o teste aqui com vocês eu gosto muito de trazer de minhas para vocês aqui né porque aí é bom mas a pessoa não se ajuda que às vezes eu eu antes de comprar o produto também procuro resenha procura alguma coisa às vezes muitas vezes eu não acho então eu gosto de trazer aqui também qualquer assim um produto que eu tenho usando a mano eu gosto de trazer aqui então é isso minha gente compre tá quer dizer se você quiser testar compre teste depois vem me contar o que você achou e é isso esse foi o vídeo de hoje se você gostou deixe seu like se inscreva no canal e até o próximo vídeo aí meu cabelo aí ele deixa com um brilho cabelo da pessoa também surreal de bom e é isso tchau